Bom dia, tudo bom? Um prazer em receber você aqui no nosso programa. Hoje eu converso nesse minuto, gente, aqui pra você que tá ligando TV agora, com o Bruno Santiago. Ele é autor, escritor, né? Do livro O Que Explora a Complexidade dos Relacionamentos Humanos, né? E que é de sua autoria, claro, Amores Rasos Só Afogam Mágoas. Eita, é profundo, é forte. Gente, a gente já começa a sexta-feira, assim, bem... Da onde foi que veio essa inspiração? É o seu primeiro livro? Me conta um pouquinho ainda a sua história. Isso é um prazer estar aqui com você, Stephanie. Nós que agradecemos a sua participação. É muito bom ver a cultura, né? Sendo apoiada dessa forma. Eu sou professor, e mesmo que não seja da área de línguas, né? Eu sou professor de geografia, escrever sempre esteve na minha realidade. Sempre gostei de escrever. Sempre apreciei muito leitura, literatura brasileira. E isso me deu sempre um âmbito de escrever cada vez mais. E aí, esses pequenos trechos foram virando pequenas crônicas, flertando ali com a poesia. E quando eu vi que o material poderia realmente... Se tornar. Se tornar, ganhar força, ele se encorpou. Algumas editoras realmente acreditaram no trabalho e nós estamos aqui. Ai, que bacana! Então são poemas durante... de uma vida, podemos dizer assim. Exatamente. Quando que você começou? Você lembra quando você começou a escrever o seu primeiro... Há uns sete anos. Há uns sete anos? Há uns sete anos. Olha só, e não imaginava que poderia se tornar um livro. Não, porque a insegurança, o medo de saber se aquilo ali realmente é bom para que ganhe um projeto mais vívido, faz com que a gente vá protelando, colocando para frente e tudo. Mas aí, as editoras gostaram e está dando certo. A gente está conseguindo fazer a partir de... no final de outubro, já vai ter aqui a venda em Teresina. A partir de outubro, as vendas começam. Gente, temos imagens do livro para a gente mostrar aí para o pessoal de casa? E claro, já divulgar aí a partir de outubro, já já, amanhã praticamente, né? Exatamente. Em todas as livrarias, né? E nos sites também. E nos sites também. Quanto vai ser o lançamento aqui em Teresina? Na última semana de outubro. Na última semana de outubro, né? Então já fica o convite também para vocês, a gente vai trazer aqui, lembrando para vocês, olha aí. Quando o coração afrouxa, não há peito que se aperte... Não há peito que não se aperte de tanta saudade. De onde foi que veio tantas inspirações, hein, Bruno? Na verdade, Stefânia, eu sempre gostei muito de literatura brasileira. Sempre gostei muito, por exemplo, de Graciliano Ramos, de muitos autores que traziam ideias de superação, daquela luta do Nordeste. Mas o que eu gosto também é que a literatura brasileira, ela se renova, ela se moderniza. E nós temos hoje muitos escritores grandes que já trazem a literatura de uma forma mais simples, mais leve e que não necessariamente vão contar grandes histórias em grandes cenários, com uma riqueza de detalhes, mas que trazem textos mais leves, mais secos, como a gente costuma dizer. Mais curtos, né? Isso, são textos mais curtinhos. Às vezes, sim, com algumas crônicas maiores, mas muitas vezes com pequenos trocadilhos que nos fazem abrir um pouco a cabeça sobre o que é vida, o que é amor, saudade. E que acaba trazendo para o nosso cotidiano, e aí as pessoas acabam se identificando ainda mais, né, Bruno? Exatamente. E em muitos outros âmbitos da sociedade, a gente observa que o menos é mais, né? Em decoração, em muitas outras coisas. Então, na literatura também, e a gente acompanha muitos outros autores que trazem essa ideia de que um texto mais curto, ele não tem menos importância e traz, com certeza, a sua força na literatura. E olha só, gente, Amores Rasos Só Afogam Máguas, é o primeiro livro de Bruno, né? Isso. Bruno, que hoje está aqui apresentando para a gente. Gente, divide tela, vai passando aí alguns dos poemas, pode dividir, né, aí a tela. E o formato do livro também, esse novo formato que você acabou de colocar aqui para a gente, facilita a leitura para pessoas que têm dificuldade em ler livros muito extensos, né? Isso, Bruno? Exatamente. Em sala de aula, eu já cheguei a conversar com alunos de terceiro ano de ensino médio, que nos diziam que nunca tinham lido um livro inteiro. Olha só, gente. Porque, às vezes, a vontade de ler, o gosto, não está nele, mas que com incentivo as pessoas vão ganhando gosto por isso. Então, a leitura, ela pode, com certeza, transformar, o que nós chamamos de mundo, e, às vezes, trechos menores compõem um livro, assim, de crônicas e de pequenas poesias e que fazem com que as pessoas tenham mais incentivo para a leitura. Eu sempre acreditei nisso. Olha aí, mais que palavras, gosto de ações, gosto de ações, investir na Bolsa de Amores. São trocadilhas para... Tá aí, gosto, gente. Hoje em dia é tão difícil a gente investir nessa Bolsa de Amores, Bruno. É verdade. É ganhar realmente na loteria e grandes ações. É verdade. Mas, olha, Bruno, é um prazer imenso receber você aqui. Depois traz mais informações para a gente a respeito do lançamento, tá? Traga, sim. E mostrando o livro para a gente. Eu não sei se tem a capa do livro. Você montou para a gente a capa? Tem, eu enviei. Não sei se está aí. Vai passando aí para a gente mostrar a capa para o pessoal de casa. E... Acho que não está. Não está, né? Não está. Não está, né? Ó, no ombro de quem se ama, né? E, assim, são... Isso aí, Dani, você passou bem na frente. Valeu. Mas, ó, gente, às vezes a gente procura tanto encontrar em palavras o que a gente tem no coração, né? É verdade. E expressar de uma forma rápida e leve. E eu acredito que a gente vai encontrar no seu livro, viu? Que bom. E é muito bom porque a gente sabe que hoje redes sociais, vídeos curtos vão tomando nossa rotina de uma forma tão corriqueira e que se isso fosse tomado também, mas com a leitura que nos traz uma grande carga de conhecimento sobre o que é vida, seria bem melhor, né? Ó, um prazer imenso falar com você. Acho que a gente ainda não conseguiu encontrar a capa aí, mas a gente vai compartilhar também nas nossas redes sociais. E eu quero que você, mais uma vez, faça o convite pra quem nos assiste acompanhar também aí o lançamento do seu livro e acompanhar aí o sucesso e a trajetória. A gente convida que vocês acompanhem no meu Instagram. Você pode acompanhar diretamente. A partir da próxima... Coloca o Instagram aí, é. Meu Instagram é G. Bruno Santiago. É bem fácil de encontrar. E a partir do próximo mês, com a editora Trevo. Trevo, né? A editora Trevo, a editora nacional, já vai estar disponível nos sites e também aqui em Teresina. É o lançamento no final de outubro. Bruno, parabéns de verdade, tá? Muito feliz. Eu fico super feliz, assim, quando os nossos conterrâneos conseguem, assim, ganhar um renome nacional. Porque uma editora nacional enxergou o seu livro, né? A sua arte. Então, meus parabéns. Tá bom? Eu vou ler. Obrigado. Já comecei aqui, já amei. Já me coloquei aí em alguns dos seus... Já se encontrou. Já me encontrei em alguns dos... Exatamente, das suas leituras aí, da leitura que a gente pôde perceber. Tá aí, ó. G. Bruno Santiago. Tá aí no Instagram, tá na telinha pra você. Pra você acompanhar, prestigiar também, tá certo? É importante a gente prestigiar. Bruno, um prazer e volta novamente. Volto sim. Tá bom? É isso aí, gente. Ó, não deixa de acompanhar. Nossa, olha só. Eu, meus filhos pets e os Rafael José na minha barriga. Ai, que amor. Vou chorar aqui agora. Amei o presente, viu? E tem um trecho do livro aqui. Amores humanos, às vezes, só são de ida. Amores puros ou vira-latas, tem lambida. Eu tenho todos os dias, Bruno, viu? Sempre tem uma pulga atrás da orelha, achando que todo amor pet tem graça bem definida. Amei. Ai, eu amo esse mundo pet. Viu, Bruno, você realmente acertou de verdade. Parece que me conhece.